E aí, DJ que é o no beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro E aí, DJ que é o no beat, cachorro E aí, DJ que é o no beat, cachorro E aí, DJ que é o no beat, lançou mais um hit, cachorro E aí, DJ que é o no beat, cachorro E aí, DJ que é o no beat, cachorro E aí, DJ que é o no beat, lançou mais um hit, cachorro E aí, DJ que é o no beat, cachorro